Olha o Hugo! Caralho, velho! Vamos! Boa, filho! Cara, é grande, velho! Inauguramos bem o ano. É grande, velho! É bom o peixe. Inauguramos bem o ano. É grande, cara. Quer pra você agora? Nossa! Você pega, rapaz? Eu pego aqui. Oi! Caralho, velho! Estou mandando ele! Isso aí! Vamos! Boa, cara! Ô, cara, é peixe bom, cara. Peixe bom. Que bom, cara! Peixe bom pra caralho, velho! Peixe bom pra caralho! Olha aí, velho! Olha aí! Tá bem, fisgar! Tá bem, fisgar! Tá aí, cara! Eita! Tá aqui, homens! Tá aí, velho! Vamos! Tá aí! Valeu, mano! Blacks do Covid, infelizmente, mas graças a Deus! Tá aí! Olha que peixe maravilhoso! Lindo, lindo, cara! Os 40 aí, o quê? Joga ali em cima só pra nós ver! Só pra ter uma ideia, né? Mas vai dar uns 44, eu acho. É assim? Não, 40... Ó, pequenininho, cara! Vai dar 41, no máximo! 41? É? É, mano, é bonito! Nossa, que ideia que briga, hein? Uh! Vai pra vida, meu amado! Que saudade que eu tava de você, bichão! Aí! Foi! Aí, Hugo! Ó! Caralho, velho! Foi, amor! Boa, filho! Cara, é grande, velho! Inauguramos bem o ano! É grande, velho! É bom peixe! Inauguramos bem o ano! É grande, cara! Quer pra você igual, não? Nossa! Você pega, rapaz? Eu pego aqui! Oi! Caralho, velho! Tô mandolinha! Isso aí! Vamos! Boa, cara! Ô, cara, é peixe bom, cara! Peixe bom! Que bom, cara! Peixe bom pra caralho, velho! Peixe bom pra caralho! Olha aí, velho! Olha aí! Tá bem, fisgar! Tá bem, fisgar! Eita! Tá aqui, me! Isso aí, velho! Vamos! Animal! Mas não é grande, não! Não é tão pequeno, não, cara! Tá forte! Não é não, né? Tomando linha? Olha, rapaz! Só pra não deixar empatado, filha da mãe! Nossa, bichão! O bonequinho é terrível, cara! Pera aí! Pera aí! Tirar ele desse lado! Só na bençolinha do cantinho! Caralho! Caralho! Meio! Quatro mole! Aí, rapaz! E aí, rapaz! E aí, rapaz! Obrigado.